Música TV Câmara do Carnaval 2014, a TV oficial do Carnaval, a TV pública da cidade de Jacareí. Daqui a pouquinho, a 4ª Escola Entrada Avenida, que é Unidos do Saúde de Acreazão. Bom, daqui a pouquinho você vai conferir esse desfile aqui. E o repórter Sérgio Goline conversou com uma pequena integrante das escolas. Fala aí, Sérgio. Bom, Daniel, e aqui na concentração, a Unidos do Jacarezão está quase pronta. Eles já estão todos preparados aqui. E a gente vai conversar agora com a representante da escola, Dona Maria. Tudo bem, Dona Maria? Tudo bem. Tá nervosa? Muito. Difícil representar a escola, mas de coração represento ela. E é a primeira vez? Nessa posição é. Oi, é uma resposta, porque a escola tem mais de 300 membros, né? Com certeza. Então vai ser. É uma responsabilidade muito grande. Mas com certeza que você vai dar conta. Espero fazer bonito para a minha escola. Não, vamos ver, vamos conferir o desfile. Daniel, é com você. E a segurança aqui no Carnaval está sendo muito grande. Para falar um pouquinho mais do esquema de segurança montado para o Carnaval 2014, estou aqui com o Capitão Mendes. Capitão, como é que foi armado o esquema de segurança para o Carnaval deste ano? O planejamento foi feito em conjunto com a Guarda Municipal. Temos também segurança particular, a equipe da Guarda e a equipe da Polícia Militar. Distribuído tanto aqui na parte interna, na área externa e os patrulhamentos em torno da região para as pessoas que estão chegando e que estão saindo. São várias, são dezenas de homens que estão envolvidos aí. E até o exato momento temos aí quatro escolas que já foram para avenidas. Tem alguma, está tudo transcorrendo da forma que o senhor estava aguardando? Por enquanto está transcorrendo calmamente. Temos viatura de motocicletas, viaturas quatro rodas e nosso policiamento a pé. Então o município que está em casa pode vir com segurança, pode ficar tranquilo, que a segurança então está firmada. Exatamente, a segurança está bem distribuída no local e até agora tudo tranquilo. Tá certo, muito obrigado também pelas suas informações. É a TV Câmara no Carnaval 2014. TV Câmara, a TV pública de Jacarei. Bom Daniel, agora eu vou conversar com a Justineide. Já é a terceira ou quarta escola que você desfila? Terceira escola hoje. E quantas mais vão desfilar? Vou desfilar mais uma, Santa Helena. Mais duas. E como tem pique para tudo isso? Ah, eu amo carnaval, né? Então a gente tira o pique lá de cima. Você vem se preparando? Não, nenhum preparo. Nenhum, nenhum, nenhum. Só chegou, foi convidada aí? Cheguei e resolvi desfilar há dez dias atrás, foi desfilar em quatro, de última hora. A gente resolveu desfilar para todas as escolas. Isso, fui convidada. Tinha mais algumas, mas não dava, né? É demais. É demais, é muita, né? Ah, tá ok, então. Obrigado, viu? É isso aí, Jacarei e o Carnaval 2014. É com você, Daniel. Quarta escola entrar na avenida, a Grêmio Ação Unidos do Jacarezão, vem trazendo amor. Com 360 integrantes e, claro, animando a torcida. Com 360 integrantes e, claro, animando a torcida. Com 400 gramas, com 200 gramas, com 200 gramas, com 200 gramas. Parque, eu vou, o rei do deserto O mar é o teu chão de estrelas É o teu exame, a luz do teu olhar O ar, e o amor, o rei do exame É bom dia, ao sol de nossa cusada É um sentimento que não tem Replicação, a esperança que dá É campeão, o que é o meu amor Por esse pavião O de cada um, o que é o meu amor Só uma rebeldia, em tanto coração É o seu mar de paixão Feira na loucura, só uma careção Ninguém segura, na tanta magia Não dá pra ganhar, não é do seu papo É o seu mar de paixão Feira na loucura, só uma careção Ninguém segura, na tanta magia Não dá pra ganhar, não é do seu papo Amém. 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 E a Unidos do Jacarezão chega ao fim. Vamos conversar agora com a presidente, a Vanessa, para saber como foi. Vanessa, e aí? A emoção é cada ano uma. Eu amo minha escola, me mostrando esse amor no meu Samba-enredo. E tá aí. Todo mundo agradecendo, todo mundo elogiando. Se eu sou campeão, não sei, mas estou muito feliz por estar na Avenida. A escola foi bem aplaudida no final. O pessoal tá gostando bastante. É. Eu venho pra isso mesmo. Eu não venho de mérito, não. Eu volto na minha escola e eles gostam de fazer isso aí. O Samba mora no meia-lua mesmo. Parabéns. Parabéns. Obrigado, viu? E se acompanha o restinho aí da apresentação deles. Parabéns. 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 Vamos lá.